Mil dias de governo federal e olha quanta coisa melhorou no Brasil e aqui no Rio de Janeiro. Vida nova para 51 mil famílias que agora tem uma casa para chamar de sua. E para mais de 500 pequenos agricultores que conquistaram o título de suas terras. Com o novo marco legal do saneamento, foi possível fazer o leilão da CEDAI. 35 anos de investimento nos sistemas de água e esgoto em 29 cidades e 10 milhões de pessoas beneficiadas. E o Rio recebeu mais de 53 bilhões decorrentes da produção de petróleo no estado. É dinheiro para investir no nosso povo. Outro investimento importante do governo federal foi a construção da avenida portuária exclusiva para caminhões. Ela liga a Avenida Brasil ao Porto do Rio, poupa o tempo dos caminhoneiros e reduz o trânsito em diversas áreas da cidade. Na educação, sete escolas cívico-militares implementadas, ônibus entregues e internet em sala de aula. E as forças de segurança federais tiraram das mãos dos traficantes 55 toneladas de maconha e mais de 11 toneladas de cocaína. Durante a pandemia, o governo federal destinou para a saúde do Rio mais de 10,9 bilhões e já garantiu vacina para imunizar toda a população com pelo menos a primeira dose. Também levou comida à mesa de mais de 5 milhões e 700 mil fluminenses em 2020. Um ano de auxílio emergencial equivale a mais de 10 anos de Bolsa Família. Programas como Pronamp ajudaram micro e pequenas empresas e o bem salvou o emprego de mais de 900 mil pessoas no Rio. Em mil dias, vimos as caras transferências bancárias serem substituídas pelo PIX, gratuito e seguro. As carteiras de motorista, de trabalho e os serviços do INSS indo parar dentro do celular. O tempo do povo foi levado a sério, assim como o dinheiro público. As estatais que antes davam prejuízos passaram a dar lucro. Foram mais de 101 bilhões em 2019, 43% a mais que em 2018. Dinheiro do brasileiro que vai voltar para as mãos do povo. É o governo federal pensando no Brasil acima de tudo. Governo Federal. Pátria amada Brasil.